E em 1999, também no estádio do Morumbi, Inter e São Paulo se enfrentaram. Mas quem começou com tudo foram os gaúchos. Celso abriu o placar aos 5 minutos. E quem empatou foi o artilheiro França. Lembra dele, São Paulina? O Internacional ficou à frente do placar novamente com o Hurtado, de fora da área. O gol de empate São Paulino veio da canhota de Marcelinho para Iba. Em campo, 2x2. Mas a Justiça deu 1x0 para o Inter por causa do São Paulino Sandro Hiroshi. Que nem entrou em campo, mas tinha idade adulterada. Os colorados agradecem.